Bom, estamos aqui novamente nesse segundo momento do segundo bloco, que é o bloco da entrevista. E aqui a gente está com a Tamara e com a Isabela, elas que são psicólogas e que fazem a psicoterapia, que fazem esse tratamento na corporal. Ou seja, essa terapia corporal, que é uma abordagem, que é uma forma de tratar o seu paciente, integrando o corpo, a mente, o espírito. Era disso que a gente estava falando. Isabela estava falando de energético, dessa energia. Então vamos só terminar esse raciocínio. Quando você fala dessa energia, que tem a ver com as pessoas que buscam a vocês, como é que vocês trabalham? Quando o paciente chega na psicoterapia, ele vem trazendo todas as tensões do corpo, ou uma grande carga de energia, uma baixa carga de energia. Então a gente vai buscar através de movimentos... Você está falando de positiva e negativa? Energia ou energia de uma forma sem... Não, energia de uma forma geral. Energia vital, assim, por exemplo, pessoas mais depressivas, elas têm uma baixa carga energética. Energia vital, assim, em pouca quantidade, né? Já uma pessoa que está muito estressada, que está muito ativa, ela já tem aquela energia mais, assim... Exacerbada, exagerada. É, uma sobrecarga, que a gente fala. Sobrecarga. Isso. Então a gente vai buscar, assim, equilibrar isso dentro do processo terapêutico. Por exemplo, trabalhando com exercícios de respiração, para poder esse fluxo energético, ele ser canalizado para onde ele tem que ir, por exemplo. Se uma pessoa, ela tem um pouco contato com a realidade. Assim, ela vive mundo no mundo dos sonhos, ou no mundo dos problemas, dos pensamentos, né? Então a gente vai trabalhar com o aterramento, né? Então isso pode se dar através de toques terapêuticos, através da própria... Como é isso, toques terapêuticos? E posturas terapêuticas, né? Então, como é esse toque? Como é esse toque? Só me explica aí, para eu entender. A gente vai procurar fazer com que essa energia que está sobrecarregada aqui, vá descer para a perna, para o pé, porque ela vai se espalhar no corpo. A gente precisa fazer com que essa energia circule no corpo inteiro. Aí quando você diz aterramento, é porque vai para o pé? Isso, então. Isso, vai para as extremidades, para o pé, né? A extremidade dos braços, ele tem a ver com o contato. E das pernas, né? Com esse contato com a realidade, que dá a segurança, é como uma árvore, né? Uma árvore que ela é firme, né? Ela tem aquelas raízes, assim, bem fincadas no solo. E quando ela está com essas raízes bem fincadas no solo, ela pode, assim, né? Se balançar ao sabor do vento, porque ela não vai cair, não vai pender. Então a gente... Às vezes não é nem o sabor do vento, às vezes é das tempestades, né? Isso, que são as adversidades da vida, né? Que às vezes balança, chacoalha, se a gente não estiver bem com os pés no chão, aí, assim, o processo se torna bem mais difícil. Mas também tem o caso de pacientes que chegam com muita rigidez. E aí a gente também tem toques e tem condições terapêuticas. Isso, assim, trabalhar com movimentos mais circulares, que vão mexer nas articulações. Circulares significa dizer mexer mais nas articulações? Também. 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 Tem que fazer com que a energia flua, né? E pra isso você tem que ter os movimentos mais leves. Às vezes as pessoas chegam assim e você vai amolecendo aos poucos, né? Então é isso aí, Tamara. A pessoa chega tensa, né? Cheia de anéis de tensão, assim, muito rígidas e através até do falar, eu já percebo, até no falar a pessoa já vai começando a... Você não percebe, né? Até na terapia só da fala a gente percebe que ele já vai relaxando, descontraindo e a gente tenta aprofundar essa fluidez através do trabalho corporal. Entendi. Mas aí você faz isso exatamente de que forma, vamos dizer? Qual é esse jeito de tirar essa essência? De falar na essência, né? Com a essência, né? O contato com a essência a gente vai desbloqueando, vai tirando esses bloqueios energéticos. Vamos fazer aqui na prática. Vamos fazer aqui na prática. Eu sou a sua paciente, né? Eu acho que assim, tudo depende muito da leitura corporal que a gente vai fazer da pessoa, da problemática que ela vai trazer. Então vai, isso que vai dizer como é que a gente vai trabalhar. Mas uma coisa muito importante que é universal e que a gente pode recomendar a todo mundo é o respirar. Que você disse que já... Então me ensina. Ela tá rindo aqui porque eu disse que a gente precisa falar da respiração, porque é tão importante na terapia corporal. Porque eu já paguei caríssimo num congresso e cheguei lá, o que mais se falava é de que, ó, ele precisa respirar. Mas, meu Deus, se a gente não respirar, a gente tá morto, né? Agora, parece que as pessoas não respiram do jeito certo, né? Porque não é só fazer... Né? A gente tem, ó... Coloca uma postura, assim, que ele deixa em contato com o seu corpo inteiro. Você sente que desde o pé... Então vamos lá, vamos pro treino, ó. Os pés, né? No chão. Paralelo, assim, bem confortável. E... A coluna reta, pra você sentir que você tá firme na vida, né? Você vai procurar observar. Quer dizer que quando a coluna não tá reta, a gente não tá firme na vida. Não, a gente tá meio enviesado, assim. Enviesado, né? Tá certo. Aquele que eu tava explicando ali, né? Depois a gente tem uma conversa séria. Quem tá curvado, né? Tá carregando um peso. Verdade. Então, você já tá em contato, assim, com toda a sua sensação corporal, o corpo tá confortável, você vai tentar aprofundar a sua respiração. Ela não é pra chegar só aqui. Tentar tornar ela mais lenta, mais profunda. A gente até diz que essa aqui é mais ansiosa, né? É. Aquela coisa mais acomodada que a maioria das pessoas fazem, né? Que é um padrão defensivo de respiração. A gente também se defende através da respiração da gente. Explica o que é esse padrão defensivo. Então, porque muitas vezes a nossa respiração, ela tá ali, assim, às vezes bloqueada, ao passo que ela não chega, assim, no coração, aqui no peito. Ela não se expande. Então, isso significa também jaular os sentimentos. Isolar? Ah, enjaular. Ah, enjaular. Enjaular, bloquear esse campo das emoções. Então, a respiração saudável e consciente, né? Ela vai, assim, integrando todos esses fluxos, né? O fluxo do sentir, com o fluxo do pensar, com o fluxo do fazer. Quer dizer que Deus, na sabedoria dele, seja lá o nome que tem a Deus de vocês, né? De quem tá nos assistindo. Na hora que ele dizia, na hora que a gente sabe, até biologicamente, que quando a gente inspira, a gente leva oxigênio pra todas as células, né? E depois a gente bota o gás carbônico pra fora, né? Pra se livrar do que é, desse ar ruim. Então, quer dizer, já nesse caminho, quando a gente respira mal, a gente nem leva esse oxigênio que a célula precisa, né? E nem bota pra fora direito, às vezes chega com o ruim pra dentro também. E muitas vezes, assim, tem pessoas que nunca nem respiraram da maneira correta a vida inteira. E aí, quando passam a respirar, entram em contato com emoções muito profundas, às vezes traumas de infância. Então, é o que a gente mais vê no consultório, né? É, assim, um trabalho de respiração levando, assim, a alegrias imensas ou a choros compulsivos, né? Mas é o mesmo tipo de respiração? Ou são respirações diferentes pra arrancar isso? Ou depende de quem tá na frente? Depende, porque tem pessoas que respiram demais, estão ansiosas, estão elétricas. Respiram, mas não ficam com nada, né? É só aquela troca de ar sem ficar com nenhum pouco da energia que o oxigênio traz. E tem pessoas que respiram de menos, estão travadas. Então, dependendo da demanda dessa pessoa, a gente vai ver se ela precisa inspirar mais, se ela precisa expirar mais, se ela precisa ir mais lento, onde ela precisa ir mais rápido. Isso, é de acordo com cada pessoa. Mas todo mundo precisa aprofundar um pouquinho a respiração. Mas é bem interessante quando diz assim, depende de cada um. Porque nunca ela vai encontrar um paciente no consultório, nem uma das duas, né? Assim como eu também não. A gente não tem o mesmo perfil de personalidade, o mesmo perfil do indivíduo que está ali com as mesmas essências, a mesma necessidade. São diferentes. Então, para cada um, respirações diferentes. Ou é um tipo de respiração, ou são vários tipos de respiração. Só explica mais essas respirações. A respiração tem que ser fluida, né? Tem que ter um tempo para entrar e um tempo parecido para sair. É esse tempo que varia para cada situação. O que o exercício vai variar é porque cada pessoa vai precisar um pouco mais de um lado ou de outro, né? Cada um tem uma necessidade diferente. Justamente por conta dos padrões defensivos que ela tem, né? Dos bloqueios. Então, assim, o terapeuta, ele vai trabalhar de acordo com aquela possibilidade daquele paciente, assim. Tem uns que, por mais que a gente tente trabalhar uma respiração profunda, ainda não é possível logo de início, né? Aquilo, assim, vai acontecendo. É o tempo dele, né? Isso. E essa, assim, é um marco, assim, um ponto forte, assim, da terapia corporal, que é respeitar a fluidez do cliente, né? Respeitar a fluidez do cliente, respeitar a fluidez do... Isso. O tempo de cada um. Inclusive, para aplicar determinadas técnicas, né? Ele não vai chegar lá já recebendo, assim, um universo de técnicas, né? É, assim, tudo vai ser... Isso vai fluindo de acordo com a necessidade de cada um. Com a necessidade. Mas aí, quando a Tamara estava aqui explicando, ela não terminou. Por isso que vocês estavam aí doidos para saber, pelo menos uma, né? Tamara, aqui, para as pessoas entenderem mais ou menos, você disse, a coluna ereta, os pés no chão para dar a ideia do solo, do firme. Foi isso mesmo? Tem que entender? E aí, a coluna ereta para mostrar que o que é... Que você está bem na vida, está firme, né? E já aproveita essa postura que a gente chama de um centramento, né? Você já pode tentar fechar um olho, fechar os olhos e observar mais suas sensações internas. Aí, a gente já passou de cima de uma reflexão para um centramento. E se percebe, assim? Isso. Para observar o que é que vai aqui, o que é que vai aqui, o que é que eu sinto aqui. Você vai começar sentindo as coisas físicas e vai acabar sentindo as emoções melhor. E as pessoas se tocam? Se quiser, sim. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver se... Aquecer aqui o plexo solar para ver se transborda emoções mais calorosas. E essa respiração que, vamos dizer, está dizendo que é cada tempo, formas diferentes, me parece, né? Que é o tempo de cada um. Mas, principalmente, é essa respiração onde você inspira profundamente e expira... Como é isso? Lentamente. Também, né? Tenta levar o ar até aqui, a barriga, né? Não ficar só aqui. É o diafragmal, né? É, levar tudo aqui. É assim, as pessoas acham que quando inspiram... Fica assim, né? Aí acham que fica assim, mas na verdade é... Fica assim. Inspira, aumentando a barriga, que é justamente para poder esse diafragma, ele ampliar, não é isso? Soltar as costelas, expandir o abdômen. Inspira, é o contrário. Lentamente para fora. E tudo isso... Fazer força, deixa fluir, pulsar. Tem tempo isso, porque, por exemplo, eu aprendi de alguém que quando a gente vai, que chega... Um, dois, três, quatro... Vocês fazem essa história da... Não, cada um tem um tempo, né? E vai progredindo. Quanto mais a gente fica... Mas vocês mensuram isso como? A forma de mensurar? Não. E saber como é mais é menos? Então, o princípio, assim, da respiração é o mesmo, assim, do yoga, da meditação, De todas essas abordagens, assim, todos esses conhecimentos que envolvem a respiração consciente. Mas, no processo psicoterapêutico, a gente vai levar em consideração muito mais, assim, que emoções são despertadas através dessa respiração. Em que lugares do meu ser, do meu corpo, eu consigo ir através da respiração? E a gente não força muito, porque, às vezes, as pessoas entram em contato com coisas muito difíceis de lidar. Então, a gente vai muito no tempo do paciente. Mas, além do momento que a gente está fazendo aquele exercício, vão vir emoções, no dia a dia a pessoa vai se perceber respirando melhor, ela vai estar mais em contato com as emoções, vai se entender melhor, vai perceber melhor. Não vai ficar tão perdido, tão confuso. Centrado em si mesmo, né? Centrado em si mesmo. Em si mesmo, centrado. E essa é a base do ser saudável. É ser centrado em si mesmo. E não... Aí, pelo que vocês estão falando, fica aparecendo aquela história de que a maioria das pessoas acham que a felicidade está fora e não dentro. É exatamente isso? Isso. Que aí está, assim, tão mal porque ali não dá dano certo, ali... É, fica jogando tudo fora, né? E, na verdade, às vezes, ela pensa que está frustrada com uma coisa e lá dentro é outra frustração e ela não percebe que é outra porque não está em contato. Está só aqui, né? E, sim, se essa essência dela, essa frustração dela é negativa, ela também atrai? Pode ser o contrário de fora para dentro? Sim. Ou de uma energia negativa atrás, né? Isso. Isso aí também acontece. Não é? Porque, às vezes, assim, por exemplo, a pessoa viveu um trauma, por exemplo, né? Então, ela, até então, ela estava lá, achava que estava centrada, né? Porque ela nunca nem trabalhou antes, mas aí ela teve uma vivência negativa. E aí, dentro dessa vivência negativa, ela começou com um grande sofrimento. E aí, ela vai para você porque ela diz assim, ó, eu estou num momento difícil da minha vida. E aí, dessa forma como é tratada. Porque aí, mesmo que o olhar dela tenha a ver com essa essência, o sofrimento dela tem uma razão que não é fantasia, é real. E aí, é mesmo tipo de... Quando a pessoa consegue entrar em contato com a própria essência, ela acha os caminhos da alegria, do prazer, da satisfação e de resolver esse problema. E quando a pessoa não está em contato, ela só fica afundada no problema. Ela não consegue identificar o recurso interno que ela pode ter. E ela não vai até esse recurso, até essa essência, esses bons sentimentos que podem ser curativos, porque ela tem medo dos maus sentimentos também. Tem medo de se aprofundar na dor, tem medo de se aprofundar na raiva, tem medo de se aprofundar no sofrimento, né? Então, ela não vai, não quer ter contato com o que se passa aqui, para não entrar em contato com o que há de mal. E assim, evita também o que há de bom. Então, a gente precisa entrar... Por medo de não ir no negativo, ela deixa de viver o positivo da vida. Exato, a gente tem que trabalhar o negativo para que ele seja suportável e se consiga, apesar dele, se acessar o que há de bom lá dentro, que todo mundo tem. E que não haja uma negligência do corpo, né? Por que você chama de negligência do corpo? Ele pode negligenciar de que jeito. Porque às vezes, assim, às vezes não, né? Em todos os casos, o corpo, assim, ele conta a nossa história. Então, por mais que a gente, assim, às vezes, para passar por uma entrevista de trabalho, um processo seletivo, ou alguma situação, assim, de exposição, né? De contato com o outro, a gente pode, assim, trabalhar a nossa postura, sorrir de determinado jeito. Um mecanismo de defesa e negação, tipo, estou negando aquilo que... Mas isso vai estar agindo só no campo externo, né? Então, a partir do momento, assim, que... Então, não mostra nem a ciência ali. Isso, então, a partir do momento, assim, que o sujeito resolve olhar para si, para dentro, né? Para o seu próprio corpo e todas as emoções que esse corpo carrega, né? Toda a história, assim, não, que história de vida o meu corpo conta? Que história que muitas vezes eu nem sei? E a maioria das pessoas, elas preferem sofrer a conta gotas, não é? E adiando, vamos dizer, o sofrimento, em vez de ter que passar por alguns momentos de dor para depois, vamos dizer assim, ser premiados, né? Ter de volta o benefício daquilo que foi conquistado, que foi buscado, é isso mesmo? Isso, essa é a grande resistência, né? Que a maioria das pessoas tem ao tratamento. Quando começa a mexer em alguma coisa, deixa eu fugir daqui, deixa eu arrumar uma desculpa para não ir para a terapia. E aí, eu vou sofrer a vida toda, não preciso ser feliz? Eu vou levando, eu vou chutando para debaixo do tapete, né? Já vivi até agora, né? E aí, daqui a pouco, não está sentindo mais nada. Aí, às vezes, chega no consultório e diz assim, eu não sinto nada, eu não sei. Ou seja, anestesiado. Estou anestesiada, é igual o medicamento, né? O medicamento não faz isso, você deixa de sentir a depressão e também deixa de sentir o prazer, né? Então, a pessoa vai, sem medicamento nenhum, ela vai se anestesiando. Você agora tocou numa coisa super importante, Tamara, porque às vezes as pessoas, por exemplo, a história que eu estava falando do medicamento, né? Daquele caso da bipolaridade, que disse, não, não precisa de psicoterapia. Aí, só vai no remédio. Se a anestesia não sente o bom da vida, nem o ruim da vida, nem precisa entrar no desespero, mas também não tem satisfação, nem alegria. E aí, a vida tem que... que sentido? Porque a gente vê tanta gente... Se distancia cada vez mais, né? E a gente vê tanta gente se suicidando, apesar dos remédios. Exato, porque está cada vez mais distante da fonte da vitalidade. A vitalidade vai ficando lá, esquecida, né? Então, não tem energia, não tem fogo, não tem uma chama acesa lá dentro, não tem vida. Ou seja, se você não tem uma chama, não tem uma vida. Se você não tem um fogo, não tem uma vida, né? Esse calor interior, né? Esse calor interior. Fica até parecendo uma coisa espiritual, né? Tem muitas que tem a chama da vida. É por isso que o espiritual está plantado no corpo. Todas essas metáforas que a gente usa têm um fundamento no corpo oral também. Isso. Porque se a gente não está sentindo esse fogo da vida, as nossas mãos ficam geladas, o nosso corpo, né? A temperatura muda. Então, está no corpo. Deixa eu ver como é que está o fogo da vida. Não, mas aqui é esse personagem. Está muito frio. E também a câmera. Foi só para descontrair, porque na verdade a gente sabe que às vezes esse calor e esse fogo necessariamente não está em mãos e pés geladas, né? Está dentro da gente estar, né? Mas a gente tem também uns exercícios assim. Como é que você me ensinou logo, Tomara? É, a gente tem que ter feito antes, né? Para não ficar nervosa aqui, né? É, que é. Vamos bater, vamos acordar. Acorda, menina. Quer dizer que faz isso no consultório? Faz também. Que precisa vitalizar, bater, né? Acordar. Porque as pessoas muito assim, né? Que está muito assim. Que aí você não consegue na respiração, nem na resistência e tudo mais. Aí você acorda. Acorda. Acorda, bata aqui, bata aqui, bata aqui. É a própria pessoa quem bata ou vocês ajudam? Vamos de acordo com a capacidade de cada um, né? Tem gente que gosta de ser tocado, tem gente que não gosta. A gente respeita, não precisa ser tocado. Não é obrigatório. A distância a gente vai orientando também, a pessoa vai fazendo, vai aprendendo a fazer em casa, vai fazendo no consultório também. Agora, chegamos ao final. Eu queria ver o que é que você gostaria de dizer para esse telespectador que está lá, que gostou muito de ouvir vocês falarem, né? Desse toque, dessa respiração, desse tratamento. O que é que você poderia dizer aí? Eu acho que é, procure integrar-se na sua vida, todos os campos da sua vida, né? A parte emocional, a parte do fazer, do agir também, do trabalhar, se centrar no seu trabalho, a parte do trabalho também muito fundamental na vida. É essencial da vida, o trabalhar, o fazer, né? O sentir, né? Estar aberto para as emoções, o fazer, e aí tudo vai fluir melhor, né? Procure na alimentação, no exercício físico, no centramento, na espiritualidade, se aquietar um pouco todo dia, estar em contato com seus sentimentos e com o universo, tudo na vida flui melhor. E aí você, Isabela, o que diria? Então, eu diria assim, tudo que a Tamara já falou, né? Mas acrescentaria e frisaria a importância, sim, da respiração. Respirar sempre, em qualquer situação, respirar seja para conseguir mais energia, seja para liberar a energia. Nós temos, assim, esse... Dom, né? É, esse dom, né? Esse potencial de lidar com as nossas emoções, né? Através dos recursos que são inerentes. Então, se cada um tira, assim, antes de... Cada um de nós tiramos antes de dormir, alguns minutinhos para relaxar, para meditar, fazer um alongamento. Isso tudo já vai facilitar, né? Esse fluxo das emoções. Então, assim, porque a gente almeja, né? Ser uma pessoa, assim, com... Caminhando com a graciosidade, né? Sem movimentos rígidos, sem movimentos muito lentos, tensos. E sim na espontaneidade. Então, para isso, o primeiro passo, né? É se conhecer, conhecer o corpo, conhecer a respiração. Respirar, respirar e respirar. Que coisa boa! Então, eu queria só agradecer a vocês, né? De estarem aqui. Dizer que foi muito gostoso poder conversar com vocês. Se eu tenho dúvida de que cada uma das pessoas do outro lado preste atenção a essa respiração. E que quando quiser trabalhá-las nessa essência, aqui está as duas. Aliás, o consultório é aqui no The Square, né? Isso. É 419, que eu aprendi. Então, não tem nada aqui no The Square, onde fica a TV Mar, 419. Nada por acaso, essas coisas, viu? Muito obrigada. E a vocês, até o próximo programa. Palavra, amiga, aqui na TV Mar, canal 25 da NET, da Organização Arnaldo e Melo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho